É uma versão de introdução ao PyQT, armado para a aula de hoje. Claro, vou desenvolver uma ideia com PyQT. É fácil até, bem simples de fazer isso. Muito simples, vou começar a fazer hoje. Estou falando sério, estou falando sério. Inclusive, na nova versão que vai ter com PyQT 5, eu vou mostrar isso no livro. Como fazer uma ideia para o Python. Que é o livro aí que você estava escrevendo? Você vai ter o plugin para utilizar o material. Está aqui, só falta upar para você. Mas você não vai poder redistribuir para ninguém. Para, pô, que ideia. Você vai distribuir para minha mãe, meu pai e meu avó. Eu tenho que ir para ele aqui. É. Espera aí. Você sabia que esse sábado poderia acontecer? Você sabia que o sábado poderia acontecer? Como está? Como está? Como está? É. Na verdade, vamos começar com PyQT 5, né? Aham. Está ouvindo aí? Estou sim. Vai começar com PyQT 5. Aham. Quer dizer, eu ia introduzir o PyQT 4, mas... Vamos ir para PyQT 5, então. Aham. Então, as coisas que tem no livro são do PyQT 4 e do PlaySide. Eu acho que não é muito relevante o assunto do livro para o PyQT 5. Porque o PyQT 5 tem um monte de modificações, como eu já falei naquela outra vez. Que mudam, assim, drasticamente as coisas que você entende. No PyQT 4, por exemplo, o módulo de widgets. Sabe o que é widgets? Sim. Então, o módulo de widgets, ele se chamava QT-Gay, certo? E agora no PyQT 5 ele se chama QT-Widgets. Na verdade, o módulo QT-Gay, ele foi dividido em dois no PyQT 5. Que se tornou QT-Gay e QT-Widgets. Só que o QT-Gay ficou com os widgets base e o QT-Widgets ficou com os widgets normais, padrões, que tinham dentro do QT-Gay no PyQT 4. Então, coisa muito louca. Por isso que o livro, eu só acho que ele seja relevante para o PySide. Beleza. Cadê o livro aí? Peraí, eu tô logando aqui. Você joga aqui no Dropbox? É melhor, vou mandar no seu e-mail. Beleza. No final da aula você pega aí. Show de bola. Se eu for upar agora, vai cair aqui. É a internet, né? Eu acho. É. Acho que não tenho certeza. Foda. aqui, galera. Tchau, tchau. F000% Ele é originado do Pai QueT. Vai QT Vai, escreve Vai QT Ele é originário do QT Certo? Putz, vai pra eu ver Vou ver a minha ideia Meu sublime, pronto Ele é derivado do QT O QT É uma biblioteca Escrita Originalmente no C++ Ou seja, tudo que tem Quase tudo que tem dentro do QT Tem dentro do PyQT Por quê? Porque o PyQT Ele nada mais é do que um bind Do QT, o que é um bind? Um bind, em tradução literal, significaria adaptação E o que significa isso? Ou seja, o PyQT Ele nada mais é do que uma adaptação Do QT, que é escrito C++ Pra que possa Utilizar o QT com Python e não C++ Existem diversas outras Tudo que tem no QT Vai tendo no PyQT Pra Python? Não Nem tudo Nem tudo Veja só O PyQT Ele só é uma adaptação pro Python Pra utilizar o QT Por que que não existe Tudo que existe dentro do QT? Primeiro Os tipos de dados O C++ Ele é uma linguagem Não é uma linguagem dinâmica Certo? De tipagem dinâmica igual ao Python C++ tem uma tipagem Uma tipagem estática Parecida com C, com C Sharp Com Java A mesma coisa Então Pra que você possa Você não consegue converter os dados Diretamente Automaticamente Como você faz no Python Então Existem classes no QT Como por exemplo Qlist Qstring Tem o que mais Qshar Qfloat São essas classes aqui Que são ligadas Aos tipos de dados da linguagem Que não existem no Python Porque no Python Você faz essa conversão automaticamente Aí a gente entra em outra questão Que é as APIs O PyQT Ele disponibiliza duas APIs Certo? Que é uma API E a API Dois E está relacionado justamente a isso Veja só A API 1 do PyQT Ela Ela tem todas essas classes aqui Que eu falei Que é o Qlist Que é string Qshar Todos esses tipos de dados E pra você poder Por exemplo Ah, eu quero utilizar um string do PyQT Geralmente se você estiver utilizando a API 1 Você vai ser obrigado A utilizar a classe Qstring Pra que ele possa fazer a conversão direta Pro tipo do Python Já na API 2 Que é a que o PyQT5 utiliza E o PySide utiliza por padrão Ela faz a conversão direta E essas classes aqui que eu falei Não existem no PyQT5 Nem no PySide Lembrando que existem mais classes do que essa Essas classes que eu falei aqui Só foram pra exemplificar Então basicamente é isso O QT Ele Por ser tão grande Por ser tão Abrangente Em todos os seus aspectos Ele serviu de influência e de base Pra criação do ambiente gráfico KDE Acho que todo mundo já Já ouviu falar do KDE É o ambiente gráfico mais rico Em gráficos do Linux Sério Você nunca ouviu falar do KDE O KDE é feito com C++ Não O KDE é feito com QT Ok Eu ouvi falar do KDE É o ambiente visual No Linux Exato É o ambiente gráfico do Linux Que tem mais recursos gráficos Ficou até redundante A frase Tem mais recursos gráficos Tem mais animações Tem mais cores Você pode fazer até mesmo Uma comparação entre ele E o Por exemplo O O gnome O próprio gnome O Unity O Unity que o Ubuntu utiliza XFCE E dentre outros Também tem outro ambiente gráfico Agora que surgiu recentemente Que é o LXQT Que também é baseado no QT Assim como o KDE Na verdade o KDE e o LXQT São iguais São bem parecidos Praticamente iguais Só que um é mais leve do que o outro O sistema Mac OS usa KDE também? Não O Mac OS Ele é baseado em Unix E Por ser baseado em Unix E ele possui uma série de modificações Ele utiliza outro tipo de ambiente gráfico Que eu não sei qual é Certo? Deixa eu ver algumas coisas a mais Que você deve saber Ah sim Não, mas isso aí Bem depois dos conceitos Coisas que você deve sobre o PyQT 5 Você deve saber importar as coisas Por exemplo Ah eu quero utilizar banco de dados Então Você sabe que Você tem que saber qual módulo você vai utilizar Por exemplo Banco de dados eu utilizo o QTSQL Certo? E assim vai O QT Além dele Ser utilizado Para criar ambientes gráficos Ele também foi utilizado Ele também é utilizado Por diversas empresas Por exemplo Google Nokia A Nokia principalmente Ela era A que utilizava bastante O QT No Instinto Cyber Já utilizou o Cyber? Já Então O ambiente que ela utilizava Para construir toda Aquela parte gráfica dela Toda a interface gráfica dela Era feita com o QT O Ubuntu Mobile Agora Ele utiliza QML Para poder renderizar Os gráficos Para poder criar aplicativos Coisa e tal E o QML É uma linguagem Pertencente ao QT Eu nem vou explicar isso agora Porque é uma coisa bem mais avançada Para você Porque senão você ia ficar Você ia se enrolar todo Na verdade Então É isso Deixa eu ver mais Coisas sobre O QT Além do QT Que O QT e o QT Existem outros Para meu orques Para Peraí Vai passar um card Isso aqui Botei Então Além do PyQT E do PySide Existem o WXPython Que você já deve conhecer Tem o TK Inter Tem o SGAN E tem O WXPython Sempre vejo Gente falando lá Na PyTBrasil Facebook Exato O WXPython Ele é baseado em WXWidgets Que antes Inicialmente O WXWidgets Era chamado de WXWindows Porque só suportava o Windows Aí depois O criador lá Do WXWindows Ele Ele fez Uma portagem Uma portabilidade Para o Linux Que essa portabilidade Para o Linux Ele Nada mais é do que Um WPol Em cima do Do GTK Aí começou a se chamar WXWidgets Aí depois passou Para o Python Para as outras linguagens Lá E ele foi criado Assim como O QT em C++ O que que é melhor O PyQT Sem dúvida Primeiro A documentação Do Do WXPython É horrível Você não tem noção Da Da coisa Que é aquilo Para você ler E para você entender O que é que ele está falando Já a documentação Do PyQT Que é a mesma documentação Do QT Ela tem Ela tem uma linguagem Mais direta Certo? Por exemplo Ah tem um O handler Event Chamado Close Event Aí tem lá Close Event Aí Function Função dele É É chamado Todas as vezes Que uma janela Tenta ser fechada E só isso Isso aí já é o suficiente A documentação Do WXPython Não é assim Outra coisa Que Diferencia muito Do PyQT Do WXPython Que faz o PyQT ser melhor Do que o WXPython É por ele suportar Uma Uma outra linguagem Por exemplo Ele suporta o QML E através do QML Você pode construir Interfaces bem mais ricas E bem mais separadas Do core Da sua aplicação Do que no WXPython Por exemplo Por exemplo assim No C Sharp A gente tem o WPF Certo? Windows Presentation Foundation Que ele emprega uma coisa O O layout Ele pode ser feito Separado Da parte do core Do seu projeto Que é a parte Bem hardcore Assim Que você escreve Todos os códigos C Sharp Você escreve Todas as funções Os eventos Pois e tal Então no WPF Você com o XAML Você pode Por exemplo assim Ah eu tenho o Designer Então o Designer Ele pode construir Toda a sua aplicação Toda a interface Da sua aplicação Certo? Utilizando O XAML E você pode Trabalhar separado Dele Só fazendo a parte Do Code Behind Que é no caso C Sharp E no final Do projeto Vocês dois Se encontram Hipoteticamente E juntam Os códigos Só fazendo A interpolação Entre a interface E entre O código Do seu projeto No PyQT A gente também Pode fazer isso Utilizando a linguagem Em QML Você cria Toda a interface Com o QML E faz os Binds Para o PyQT Só que O QML É uma coisa Bem interessante Porque Porque ele é baseado No Javascript Ele tem algumas coisas Do Javascript Impostas nele Ideologias Na verdade E o QT Também tem O QT Script Que permite Configurar Toda a sua aplicação Através Sei lá De O QT Script De 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 uma linguagem Própria Do QT Que permite Tratar coisas Intrísticas Que normalmente Você demoraria Tempos Para poder entender Como fazer isso No Python O PyQT Além de ter O QML Inclusive O QML Ele é mais rápido Para renderizar Gráficos Em 3D Ele também Traz WebKit 2 Ou seja Além de ser rico Em componentes E rico Graficamente falando Ele também É rápido E você pode utilizar isso com Python E por exemplo, se você faz isso Você acaba criando Aplicações mais profissionais do que você Criaria com WX Python, por exemplo Certo Mas não tira o mérito Do WX Python WX Python tem uma coisa também Que é muito ruim Que é A sua lentidão Não tem performance Certo, WX Python Em relação ao PyQT ela é muito baixa Principalmente na inicialização Da sua aplicação Se você tem uma aplicação grande Aí fodeu tudo Mas Grandes empresas utilizam WX Python Por exemplo, o Dropbox Pra desktop é feito em WX Python Certo Então você É só você saber utilizar As peças Pra que elas se encaixem perfeitamente Só isso Mas No quesito técnico Das duas bibliotecas O PyQT 5 É superior Ao WX Python Se a gente fosse comparar O PyQT 4 Aí a gente poderia igualar Mas O PyQT 5 Ele é Puta Ele é extraordinário Você tem módulos Pra tratar Bluetooth Tratar NFC Tratar Positions Que no caso São suas posições Dentro do mapa Da Terra Você pode capturar A Eric IDE Não Então A Eric IDE Ela é feita em PyQT Ninja IDE Que você estava utilizando No outro dia É feita com PyQT Qual? É Ninja IDE É feita com PyQT Ninja E inclusive Ninja IDE Que você estava utilizando Outro dia É feita com PyQT É feita com PyQT Inclusive A classe que Ela utiliza Pra poder Fazer É Pra fazer esses Binds Em real time Por exemplo Dar um fork Que já muda de cor É a classe QSyntax Heightlight Que é utilizada Pra isso Inclusive Dentro dessa classe Você utiliza Expressões regulares Pra poder identificar As keywords Da linguagem Por exemplo Eu quero criar Uma Uma ideia Pro Python Então eu vou ter que Obviamente Adicionar o keyword For While E assim por diante Também tem que Colocar a identificação Mas No PyQT Você tem outra opção De pegar Essa classe QSyntax Heightlight E modificar Por outro Por um módulo Na verdade Que é chamado QSyntila Que ele já traz Um monte de coisa Pronta Por exemplo Ah eu quero criar Uma ideia Pro Java Então eu só Defino lá Uns Sete Sintax Certo Java Java É QSyntila .java E pronto Já era Já Se você For escrever lá Ele já vai identificar As palavras-chave Do Java Só que É a diferença Que Você não vai Estar utilizando Agora Uma licença Gratuita OpenSource Na verdade Você vai estar Utilizando Uma licença Paga Aí a gente Entra em outra Parte Já Que é Os tipos De licença O Paquete Ele utiliza Dois tipos De licença GPL E Licença Comercial Peraí Vai passar O Certo Então Voltando A fala Das licenças O Paquete Ele utiliza Dois tipos De licença Que é O GPL Certo E a licença Comercial Licença Comercial Certo Então O GPL Ela Como você sabe É uma licença De OpenSource Só que Ela implica Uma coisa Que você não pode Vender Softwares Que estão licenciados Sobre A licença GPL Ou seja Se você constrói Um programa Com o Paquete Por exemplo Você não pode Vender ele A menos Que você compre Uma licença Lá Na Riverbank Campeering Que é A empresa Que mantém O Paquete Nativo Certo A licença Comercial Ela Como o próprio Nome já disse Ela dá o direito Além de você Poder criar Os seus softwares Utilizando O Paquete Você pode vender Ela também Disponibiliza De alguns Outros módulos Por exemplo O QT Por Chase Certo Que ele facilita Na hora de você Por exemplo Controlar A venda Do seu software Exemplo Você tem uma aplicação Estilo Sei lá O Spotify Certo E o Spotify Vamos dizer Que ele só Fica um período Trial Ou seja Só pode Só pode ficar 30 dias A menos que você Compre a conta premium Caso Ultrapasse os 30 dias Então ele tem que ser Desinstalado Então Esse módulo aqui Ele facilita Bastante isso Controlar A instalação E a utilização Dos usuários Sobre o seu software Certo Também tem outro Módulo chamado QT Data Visualization Que ele facilita A criação de gráficos Gráficos em real time Essas coisas E todos esses módulos Que eu falei agora Eles são Na verdade Binds Do QT Enterprise Que é Que é Gerenciado Pela GIA Esse nome aqui Certo Que é uma empresa Finlandesa Que mantém O QT Enterprise O QT Ele tem Três tipos de licença Que é A licença comercial A LGPL Que tem uma Estação lá Que permite vender Software Feitos com o QT E tem a GPL A GIA E o QT Ele é mantido Pela QT Project O PySide Também é mantido Pela QT Project E o PySide Ao invés dele ter Licença GPL Ele tem licença LGPL A mesma do QT Versão 2.1 E o PySide Ele só surgiu Porque o PyQT Tem licença GPL Ou seja O PySide É uma alternativa Gratuita Em relação Ao PyQT Só que aí A gente entra Em Em uma questão Bem Bem forte De ser Analisada Por exemplo O PySide Ele é mantido Pela QT Project Que é a mesma Comunidade Que mantém O QT Certo Só que O PySide Ele não tem Versão baseada Ainda no QT5 O que Você Diminui Alguns pontos Em relação Ao PyQT Porque o PyQT Já tem versão Baseada No QT5 Que é Atualmente É 5.3 E o PySide Ele não possui isso Eu estive conversando Com o pessoal Que mantém lá O PySide E eles falaram Que Que não tem previsão De Fazer um Bind Do PySide Para A nova versão Do QT Porque eles estão Estão Resolvendo Os bugs Que tem no PySide Na versão baseada Na 4 Do QT Atualmente o PySide Está na versão 1.2.1 É Exatamente isso 1.2.1 E o PyQT5 Está na versão 5.3 E o PyQT4 Está na versão 4.11 Certo? Ok Faz o primeiro café? Hã? Faz o primeiro café? Pode ser Deixa eu pegar um café aqui Ok Ok Obrigado. 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 Um monte de conta do Gmail, né? Roubaram? Cinco milhões de senhas do Gmail foram publicadas em um fórum russo. Tomara que a minha senha não esteja lá. Eu passei aí alguns links. Falou que são contas coletadas ao passado de ônibus e por pishing. É. Pishing é um método bem louco que é legal até você fazer isso em rede, por exemplo. Tem um mundo de computador na sua rede, então você vai testar um pishing lá. Mas o problema é que se tiver um profissional de segurança monitorando a rede, você fica meio tenso a coisa. Eu passei alguns links pra você. É, documentação do Qt5, documentação do PyQt4 e documentação do PySight. O PyQt5, ele ainda não tem documentação, então você vai ter que se adaptar à documentação do Qt5. Na verdade, a documentação do PyQt4 é a mesma do PyQt5. A documentação do PyQt é a mesma do Qt. Só que tem umas coisas que foram modificadas minimamente pra que pudesse se encaixar no PyQt4. Já do PySight, ela também é igual, é a mesma documentação do Qt, porém ela tem códigos traduzidos para o Python, através do Shibuken. Que é o cara que faz a mágica de transformar um código em C Sharp, não em C Sharp não, em Python pra C++. No PyQt ele tem o SIP, que faz a mesma coisa. Eu acho bom você também aprender a ler a documentação do PyQt5, do PySight, porque isso vai te ajudar bastante. Por exemplo, eu quero utilizar um QDial, que é um lead esse do PyQt. Então você vai lá, procura ele e vê os métodos e você, de cara assim, quando você lê, você já sabe como usar. Então é importante que você saiba utilizar a documentação, saiba essencialmente ler a documentação. Certo? Sem saber ler a documentação, então vai ficar um pouco difícil pra você poder progredir na biblioteca. Outra coisa que eu queria sugerir, já que você tá falando que vai começar a desenvolver uma ideia. Quando a gente abordar a classe QMEI no Windows, seria interessante a gente fazer uma ideia com Python, ou ideia HTML, sei lá, qualquer coisa do tipo assim. Daria pra gente fazer, sei lá, em uma aula ou duas. Uma ideia de Python? Em uma aula, eu não sei se vai dar, porque eu tenho que explicar um monte de coisa pra você. Então, acho que em duas aulas, assim, a gente faz. Duas ou três aulas, a gente faz. Certo? Mas isso vai ser, acho que na metade desse curso. Beleza. Outra coisa interessante é que o PyQT tem uma ideia que se chama QT Designer. O QT, ele tem outra ideia que se chama QT Creator. A diferença entre o QT Creator e o QT Designer, é que o QT Creator tem mais coisas. Por exemplo, você dá pra você criar interfaces só restando componentes, utilizando QML no QT Creator. Já no QT Designer, você não consegue isso. Só consegue com os quadrinhos de código normal. Quando você cria uma interface no QT Designer, ela gera um arquivo .ui. Só que esse arquivo .ui, ele nada mais é do que um arquivo XML. E no WX Python, você tem isso também. E você pode utilizar um, só que no WX Python, ao invés de ser um arquivo .ui, é um arquivo .xml, de cara, assim. Então, no WX Python, você também pode isso. Só que o problema do WX Python é que ele não tem uma ideia, certo? Uma ideia concreta, assim, pra você falar assim, ó. Ah, eu tenho um trabalho pro projeto, então, inicialmente, eu vou desenvolver a interface do meu projeto toda aqui nessa ideia. Não tem isso no WX Python. E isso acaba consumindo horas, certo? Horas que são valiosas no final pra você. Porque se você for escrever código todo na mão, assim, desde a interface até o core do seu projeto, você vai demorar pra caralho, certo? Agora, se você desenvolver, por exemplo, a interface que eu desenvolvo no QT Designer, e o core do projeto é desenvolver em Python, só importando os arquivos gerados pelo QT Designer, você ganha um puta tempo pra desenvolver o seu projeto, pra repensar, pra refatorar o seu código, pra melhorar o seu código, pra otimizar o código, certo? Então, são essas questões de fazer as coisas mais rápido, ter mais facilidade, fazer as coisas também que influenciam mais a utilização do PyQT e não a utilização do WX Python. Eu, preferencialmente, eu gosto mais do PyQT 5, do PyQT 4 e do PySide. WX Python não acho que seja uma biblioteca um tanto legal. Tem também o PyGTK. O PyGTK, ele é baseado no GTK, certo? O GTK, o GTK serviu pra criar a interface Gnome. Então, a gente vê aí que o Gnome, quer dizer, o Gnome, o GTK e o QT, ele tem coisas bastante em comuns, certo? Ambas originaram ambientes gráficos, coisas e tal. O Skype, o Skype, ele é feito com QT. É. É, é QT, C++ e Delphi, se eu não estou enganado. Coisa bem interessante. Tá, então tá. Vamos partir pra parte prática agora. Se eu não estou esquecendo os conceitos. É, não estou esquecendo nada. Então, vamos pra parte prática. Pra você poder fazer a instalação do PyGT5 aí no seu sistema operacional, que eu suponho que seja o Ubuntu, né? Então, você vai ter que dar essa linha de comando aqui, ó. Sudo apt-get-stal. PyGT5, essa linha que eu passei agora, que está sendo enviada, chegou, que está sendo enviada, ela só baixa os módulos principais do PyGT5, certo? Quais são os módulos principais? Eu até listo aqui esses módulos no PyGT4, que eu lembro que estou fazendo isso na nova versão, né? Que Deus me lembre do caralho. Como assim deu erro? Impossível encontrar o pacote PyGT5 e o pacote T. Ah, tá, eu escrevi errado. Era só você dar um copy paste, tipo, anota. Perfeito. Certo. O PyGT5 tem módulos fundamentais, né? Vamos lá, explicação dos módulos, antes da gente entrar na parte prática, enquanto você está fazendo a instalação aí do PyGT5. Temos o Qt-Core. O Qt-Core, ele, esse módulo, como o nome já fala, ele é responsável pelas coisas do core do PyGT5, e do PyGT4 e do PySide também. Ou seja, sistema de sinais de eventos, certo? Sistema de sinais de eventos. Threads, certo? Que ele utiliza duas classes no PyGT4, que é o Qt-Tread, e o Qt-Tread. A diferença entre essas duas classes é que a segunda permite tratar um conjunto gigante de Threads dentro da sua aplicação, enquanto a primeira é só... É mais difícil de você fazer isso com muitas Threads. Só dá pra executar uma. Na verdade, dá pra executar várias. É porque fica mais chato de fazer isso aqui, sendo que você tem essa outra classe. No PyGT5 a gente tem o Qt-Core, que é um módulo, que virou um módulo até, do PyGT5, que permite tratar Threads especificamente. Além disso, esse módulo permite tratar sistema de arquivos, por exemplo, lá eu quero acessar o arquivo. Então, eu consigo. E é isso. Basicamente é isso. Outras coisas, como, por exemplo, classes específicas pré-eventos, também estão armazenadas no Qt-Core. Então é isso. Você sabe como juntar uma partição ou outra no Ubuntu? Não entendi o que você falou. Como que eu posso juntar uma partição ou outra no Ubuntu? Ah, não. Beleza. Não, não sei fazer isso. Não está registrado na minha programação. Temos o Qt Widgets, que esse módulo é responsável pelos widgets existentes no PyGT5, certo? Por exemplo, botões, que contributam, scrollbar, que é barra de rolagem, que scrollbar, certo? Que é o Qt Width. meu widget, QDiálog, não, QDiálog não. É, QDiálog. E uma... São mais de, sei lá, são mais de 300 classes só armazenadas dentro desse módulo aqui. Certo? São mais de 300 classes. Temos também o módulo QTGAN, que esse módulo aqui ele fica responsável pelos widgets base. Por exemplo, QAbstract QAbstractButton são widgets básicos que são utilizados no módulo QTWidgets. Também são armazenadas fontes, que é fonte, e também classes do Open de interação com o OpenGL. Você sabe o que é o OpenGL? Tá ouvindo aí? Você sabe o que é o OpenGL? O OpenGL ainda mais é que, por exemplo, computação gráfica, né? Game, filme, vídeo. Exato. Então, dentro do módulo QTGAN, fica... Pode. Utilizando... Inclusive... Inclusive... Eu consigo portar isso para o IPT5 da vida, aquilo? Consegue. Mas é o seguinte, esses módulos, que é o OpenGL, tem também até um módulo que é o OpenGL, e as classes do OpenGL, elas permitem tratar coisas que você normalmente trataria no OpenGL. Certo? Que fica até mais fácil. O PQT, PQT5, PQT4, o Pyside, e até mesmo o QT, ele utiliza o OpenGL para renderizar a sua interface gráfica. Diferente do... WX Python, que usa o GDI. GDI... É um pouco pior, certo? Porque você tem componentes de baixo nível gráfico, e você demora mais para renderizar, porque você não vai renderizar pixel... Porque você vai renderizar, na verdade, pixel por pixel, certo? Então você vai... Vai ter uma performance bem menor do que você teria, por exemplo, com o OpenGL. Uma coisa também que é discutida bastante no WPF, que é uma biblioteca de interface gráfica do... da C-Sharp, do Zotnet, que ele é renderizado diretamente através do DirectX, certo? A gente sabe que é renderizar jogos. Então imagina que você pega o DirectX e cria um software com ele, uma interface gráfica. Então você vai ver que a performance dele, a renderização de gráficos 3D, é, putz, é gigante, bem gigante, em relação ao G-Sharp, que é utilizado por maioria das interfaces gráficas, como, por exemplo, Windows Forms, WXPython, WXLidges, GTK, e outras interfaces gráficas. Temos o módulo QtGuy, temos o módulo QtXML e QtXML. O que é melhor? XML para tratar o JSON? Eu prefiro tratar JSON do que tratar XML, certo? É uma questão de gosto. Eu acho mais amigável JSON do que XML. É bem mais bonito até, eu acho. Inclusive, na nova versão do Visual Studio e do Asp.net, ao invés deles estarem utilizando XML para poder fazer a configuração, eles começaram a utilizar arquivos JSON para poder fazer isso. JSON é novo, né, cara? É. É novo. É essencialmente novo. Eu acho bem melhor tratar ele. Até mesmo, por exemplo, assim, eu tenho uma RESTFAPI, se você perguntar para mim se eu prefiro tratar JSON ou XML, eu prefiro tratar JSON mil vezes, certo? Então, esse módulo aqui serve só para tratar XML, que o XML tem dois tipos sendo planejados, que é o Doom, e tem outros que eu não me recordo nesse momento. Até porque eu não mexo com XML. Temos também o QtWebKit. O QtWebKit é uma classe baseada no WebKit. O WebKit é um... Como é que eu posso falar? Eu posso falar de grosso modo que ele é um framework para criar... Não. Ele é um... É, um framework que é utilizado para renderizar páginas web, certo? Era... É utilizado... Não, estou falando do WebKit. O QtWebKit... Nada mais é que um framework para renderizar páginas web. É. Exato. O QtWebKit é baseado no WebKit, certo? Que é utilizado por... Pela maioria dos navegadores que você conhece. Firefox, Chrome... Chrome não. Chrome agora criou um framework um renderizador próprio. É... Temos o Safari, se não ter ganado, e... Opera, e entre outros aí. No PyKit 5 ele é baseado na versão 2 do WebKit, certo? Então, o QtWebKit no PyKit 5 é baseado na versão 2 do WebKit, que permite tratar diversas coisas novas. Por exemplo, no HTML5 a gente tem novos protocolos para tratar requisições, nós temos uma série de componentes gráficos, de tipos gráficos, como o Canvas modificou muito no HTML5, então ele já permite tratar esses... renderizar esses gráficos com a melhor performance, da melhor maneira possível, e com maior quantidade de recursos gráficos. já no PyKit 4 e no PySide ele é baseado no WebKit 1, que é uma coisa normal. Ele fica entre o Web1 e o Web2, 2.0, certo? Temos o QtWebKit, temos também o QtSQL, o QtSQL, como você já sabe, é para tratar diversos tipos de bancos de dados. Se eu não estou enganado, ele oferece um pouco mais de 25 classes para tratar bancos de dados, as classes importantes são QsqlDatabase, QsqlCary, QsqlCaryModel, QsqlTableModel e outras classes que eu não vou falar agora porque senão vai complicar as coisas um pouco para você. Deixa eu ver. Temos esses módulos, também temos o WIC, o WIC, ele é utilizado para carregar arquivos do QtDesign, certo? Por exemplo, dá um WIC.loader e aqui eu digito o diretório da minha interface criada no QtDesign e ele já insere dentro da sua aplicação. Temos também o QtNetwork, certo? O QtNetwork, ele serve para tratar redes, protocolos de redes, pacotes de redes, criar clientes TCP e UDP, criar servidores TCP e UDP, tratar SSL, SSH, FTP, certo? São esses tipos de rede, protocolos de rede. Isso facilita bastante porque, por exemplo, assim, você tem um projeto que eu consigo, por exemplo, tratar ping? Criar um chat. Consegue, consegue, facilmente. Por exemplo, eu quero criar um sistema de chat, certo? Estilo, sei lá. UOL. É, UOL, estilo UOL. Você consegue fazer isso com o QtNetwork, certo? Você cria um cliente TCP, certo? Para não perder os pacotes, porque a diferença entre o TCP e UDP, basicamente, de grosso modo, é que UDP, quando você perde, você não tem a certificação de que o pacote vai chegar, e no TCP você já tem a certeza que ele vai chegar, independente do momento. Então, você deveria, você, basicamente, você cria um cliente TCP, certo? para cada usuário, ou seja, em cada software. No seu software, você cria um cliente TCP, e no seu servidor, você cria um cliente, um servidor TCP, para poder receber as informações e passar para os outros usuários. Basicamente, é isso. Você também pode fazer isso com bibliotecas do Python, só que é mais preferível que você faça com o Qt, porque vai manter o estilo de código, o padrão de código, e você não vai precisar instalar novas bibliotecas. Temos também o Qt Multimídia, que permite tratar áudio e vídeo no PyQ T4. No PyQ T5 permite tratar áudio, vídeo, câmera, só que a câmera obviamente a gente não vai utilizar, porque a gente está no computador e câmera. Se ele pudesse tratar o webcam, aí seria viável, mas como não trata, então, só câmera. e o Qt Rádio, permite tratar estações de rádio. Por exemplo, eu quero criar um sistema de rádio, certo? Que eu posso se transar ou no modo FM ou no modo AM e posso escolher lá as minhas estações. Por exemplo, eu quero rock, então vai aparecer lá. Então, no PyQ T5 você pode tratar isso, certo? Você pode criar um cliente de rádio lá, qualquer, e jogar para todo mundo. Eu estive testando esse módulo e a última vez que eu testei estava tudo bugado. Então, não sei se agora vai estar bugado ou não, porque não sou a versão 5.3, 5.3.1, então acho que eles corrigiram esses bugs aí. Temos também no PyQ T5 o Qt Bluetooth, que ela tem um preconceito contra o Windows e o Mac OS porque ela não suporta os dois, certo? Só pode utilizar o Qt Bluetooth ou em distribuições Linux, ou em Android ou em BlackBerry, que o Qt também suporta BlackBerry. É, é isso. Temos também o Qt NFC para tratar aquisições NFC. Temos também o deixa eu ver mais qual é a edição. Qt, 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 dois tipos entre o PyQt 5 e o PyQt 4. No PyQt 4 e no PySide a gente utiliza o Qt decorativo. No PyQt 4 e no PySide a gente tem o Qt decorativo para poder acessar os arquivos Qml. No curso a gente não vai abordar a Qml porque senão daria outro curso, seria na verdade três cursos ao invés de dois porque o Qml é uma linguagem à parte então para a gente poder integrar ela com o PyQt e para a gente poder escrever códigos nela a gente primeiro tem que entender ela e entender como ela funciona para poder jogar dentro do PyQt 5 e do PyQt é claro. Então no PyQt 4 e no PySide a gente tem o Qt decorativo e no PyQt 5 a gente tem o Qt Qml que foi renomeado basicamente para o Qt Qml as classes também foram modificadas os nomes das classes também foram modificadas temos também o Qt Qt que oferece compras gráficos para o Qml ele faz na verdade quase que um bind dos widgets presentes no Qt Qml tem o Qt Qt Dialogues e também tem o Qt Qt Layouts certo? só que isso a gente não vai tratar muito porque é uma coisa a parte como eu falei aí se você quiser outro curso falando sobre somente Qml e PyQt a gente pode conversar sobre isso beleza me interessa então é só coisas relacionadas à rede agora mas essa frase do Qt e ML parece ser interessante é bem interessante mesmo por exemplo dá pra criar temas com isso certo? cria temas mais organizados porque por exemplo você pode criar temas com CSS e jogar dentro do PyQt sem problema algum existe até um tipo o Java tem feito no JavaFX JavaFX isso aí inclusive um amigo meu um amigo meu ele migrou do Java pro Python por causa quase por causa disso porque o Python ele como você já sabe o Python é produtivo simples prático essas coisas ele tava cansado do Java sério ele desenvolve pra desktop e pra mobile aí ele queria mudar a forma dele desenvolver desktop aí eu tava me perguntando se o Python tinha suporte pra desenvolvimento desktop aí quase que eu escreveria um texto mas não brincadeira então eu falei pra ele que o PyQt e o PySide possibilitava isso ele falou putz como é que eu não tinha pensado nisso antes aí ele já migrou pro Python e já migrou pro PyQt bem rápido assim só pra trabalhar com CSS é dá pra trabalhar com CSS e com HTML também CSS e HTML só que quando você tá criando a sua interface seu estilo eu recomendo você não utilizar HTML porque vai sujar muito seu código sério vai sujar bastante seu código não vai dar pra fazer blind de hã? HTML pra trabalhar com back proívo não HTML você não precisa utilizar HTML certo é só uma coisa a parte só uma uma coisinha a parte do Qt o que você pode utilizar bastante mesmo é CSS pra criar suas aplicações porém no PyQt5 e no PyQt4 e no PySide eles estão tentando modificar somente pra tirar tudo que tem CSS pra QML certo? ou seja porque o QML ele renderiza mais rápido ele tem componentes gráficos mais íquos e é bem mais fácil você criar algo com o QML porque já é estruturado do que com o CSS que não é tão estruturado assim na parte de CSS eu vou até te mostrar um tema que um cara criou bem maneiro que se chama qdark stylesheet e é engraçado que pra você poder inserir um tema no quer dizer pra inserir CSS em algum vídeo você tem que utilizar o método set stylesheet certo? e o tema se chama exatamente qdark stylesheet que é um tema dark pro PyQt é um tema bem legal inclusive eu estava com a ideia de fazer um tema do do WPF que chama myreps.metro com o QML só que sei lá eu estou cheio de coisa para fazer então vai ficar meio difícil deixa eu ver mais o que tem tem o QT OpenGL que eu falei tem o QT Dbus que só é só é cruzado no Linux porque só é suportado pelas distribuições Linux acho que nem vale a pena explicar isso porque sei lá você não vai nem utilizar isso deixa eu ver mais ah outra coisa que eu tinha esquecido no 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 PyQt4 a gente tem por exemplo assim ah eu quero imprimir um documento certo? beleza aí você tem widgets para isso aí eu tenho o QT Print View eu tenho o QT Print Support eu tenho o QT Print sei lá print 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 diversas coisas QT Print Dialog QT Print View certo? uma pergunta existe alguma coisa para tratar gráfico? existe então isso que eu falei QT OpenGL permite tratar gráfico certo? permite tratar gráfico e tem uma classe interessante no PyQt que é o QPainter que você pode literalmente desenhar certo? você pode fazer um PyT da vida certo? inclusive acho que eu vou até abordar isso no curso ah não aí vai estender bastante o curso deixa eu falar outra lá fica só que ele sério é acho que mas acho que vai aumentar bastante o curso eu não sei a gente veio então tem o QPainter que dá para fazer coisas bastante lucas mas ah só voltando lá a parte da impressão você fala ah eu quero imprimir um documento meu software precisa imprimir um documento certo? por exemplo eu tenho um software de texto então em algum momento o usuário vai querer imprimir esse texto então eu tenho que imprimir esse texto de qualquer forma o PyQt oferece widgets para isso certo? por exemplo QPrintView QPrintDialog QPrintSupport essas classes no PyQt4 ela estava armazenada dentro do QTGan porém agora dentro do PyQt5 existe um novo módulo somente para esses tipos de classes você vê que a diferença entre o PyQt4 e o PyQt5 e o QT4 e o QT5 é gritante porque a organização dos módulos mudou bastante em todos os aspectos novos módulos foram adicionados novos widgets uma série de coisas então no PyQt5 fica dentro do QT Print QT print QT Print e suporte certo? não fugiu o nome aqui agora QT Print suporte para poder imprimir alguma coisa dentro do seu software que permite imprimir então é isso acho que caraca foi mais de uma hora só explicando isso essas coisas básicas isso é o básico ainda por isso que eu fiz café teve uma boa ideia até ah e eu ainda esqueci de alguns outros módulos putz caraca essa que é coisa ainda a gente tem o QT portes não QT serial já muitos softwares eles alguns softwares na verdade alguns projetos eles obrigam você utilizar a porta serial por exemplo quando você vai conectar o Arduino com o seu computador você utiliza uma porta serial para poder fazer essa comunicação isso é interessante exatamente exato é exatamente você também utiliza uma porta serial para poder conectar no seu computador e no PIC T4 isso é tranquilo para dizer? é tranquilo porque já existe classes no PIC T5 para fazer isso e já tem tudo documentado certinho de forma bem bacana então no PIC T5 você tem o QT serial para poder tratar isso de forma bem simples no PIC T4 e no PIC Sides você teria que recorrer a módulos externos e uma coisa que conta muitos pontos entre utilizar uma interface gráfica ou não é se ela tem uma abrangência grande ou não por exemplo o TK Inter o TK Inter ele não tem widgets para tratar áudios sistemas de mídia por exemplo áudio e vídeo e você vai ter que recorrer a outros módulos externos por exemplo módulos externos do Python para tratar áudio para tratar vídeo só que por exemplo você tem um projeto então você vai desenvolver isso com o TK Inter aí você tem que sei lá exibir um áudio para o usuário então você vai gastar mais tempo utilizando o TK Inter baixando essa nova biblioteca para poder utilizar no seu projeto aprendendo a utilizar essa biblioteca e aprendendo a integrar essa biblioteca ao TK Inter além dos bugs bugs por fora que ela pode ter certo então uma biblioteca você pode definir a prioridade de uma biblioteca pela sua abrangência por exemplo uma biblioteca que abrange diversas coisas ela tem mais chances de ser utilizada em um projeto e você ter mais sucesso em um projeto do que uma biblioteca que não é tão abrangente assim por isso que o PyQT o PySide o WXPython e o PyGTK são os framework mais utilizados no desenvolvimento desktop do Python o WXPython e o PyQT lideram essa posição o PyGTK ele fica um pouquinho atrás por fato de ser GTK e coisa e tal e GTK eu considero que não seja muito portável para o ambiente Windows e outras outras interfaces temos também o QT QT1 Extra uma coisa uma novidade bastante interessante do QT5 são esses módulos que eu vou escrever aqui QT Linux Extra não estou enganado e QT Mac Extra então o que significa isso esses módulos aqui outra coisa que é importante ressaltar com relação a utilizar uma biblioteca não são é a portabilidade dessas bibliotecas quais são as chances ser uma interface mais se a gente for utilizar o TK Inter o TK Inter se executa a interface dele no Windows você vai ver que é uma bosta os componentes são bastante feios parece até com o Windows 95 parece que ficou ultrapassado tipo usa o PyQT para o Mac OS fica totalmente portável ao Mac OS fica bonito né exato se você utilizar o W2 Python no Mac OS também fica bonito se você utilizar o PyGTK eu já não sei não sei se fica bonito assim porque é GTK e Mac OS então acho que dá algum confronto aí mas além dessa portabilidade de ficar bonito você também tem as questões intrínsecas da especificidade da especificidade da especificidade de algo especifico do seu do seu sistema operacional do ambiente gráfico do seu sistema operacional por exemplo o Windows possui jump lists vai aí não não vai dar certo então o Windows ele possui jump lists que quando por exemplo você está na sua barra de tarefa certo aí tem um programa lá aí você clica com o botão direito nesse programa aí aparece uma lista de coisas que você pode fazer com esse programa certo aquilo ali é chamado de jump lists no JavaScript Python você não consegue fazer isso já no Pyke 5 você consegue ou seja além da da biblioteca ela ser portável para diversos tipos de ambientes gráficos ela tem que também ela tem que também abranger essas coisas específicas da dos ambientes gráficos do sistema operacional por exemplo no Windows você tem coisas gráficas que no Linux você não tem e no macOS você também não tem Então o Packet 5 é tipo a barra de ferramentas em si, certo? Apesar do Linux possuir barra de ferramentas, o Windows possui barra de ferramentas, elas são gerenciadas de uma forma diferente Por exemplo, quando você clica no seu programa que está sendo mostrado na barra de ferramentas Ele mostra uma jump list que é uma série de coisas que você pode fazer com o seu programa Já no Linux, você não consegue fazer isso, principalmente no Gnome Se você clicar com o botão do Gnome, vai aparecer no máximo o nome do programa, certo? Já no Windows você tem isso Outra coisa também são os Tri-ícones Que são ícones que ficam também na barra de tarefa do Windows E background, né? Hã? E background Não, não sei... Inclusive, quando a gente estava fazendo aquele projeto lá Eu falei sobre isso Ah, tá, beleza Não, tá aqui Ah, tá, ok Então eles não ficam Eles não ficam em background Eles só ficam ali Vou ser um pouco mais tarde aqui Não, estudando Vou, vou, não é só a partir de oito Aham Show de bola Não, tô aqui É que eu tô tentando consultar a porra do boi Mas tá tenso Não, não tá salvando a porra do banco Do banco de dados Mas é... Não, não é só a porra do banco No tom do de hoje É igualzinho, cara Não muda nada Pô, me ensina depois a fazer isso Até porque O Mim Map, né É bom que, pô Você não tem que ficar baixando o e-mail novamente Não Sim, mas o Mim Map em si Ele tem como um make Como se diz Por exemplo Olir o meu e-mail no celular Não quer dizer que o e-mail vai estar pra ler No computador, né Se tiver configurado o Mim Map Eu uso o e-mail do próprio Mim CoS Mas eu quero mudar daquela porra Que, putz, eu não consigo criar pasta Eu tô levando um Outlook pra casa Pra testar o celular Eu tô levando um Outlook pra casa Pra testar ele Beleza Só por aqui também Qualquer coisa Fala, tem mais Boa, tem Ok Então, o System Tri-Icon Ele não fica em modo Background Ele só é uma ferramenta Pra que ele fique na barra de tarefas do Windows No Linux você não tem isso Se você colocar o System Tri-Icon no Linux Ele vai ficar voando na sua interface Certo? Literalmente Então, uma biblioteca Além dela ter que ser portável pra ambos os ambientes gráficos Ela tem que possuir as características próprias desse ambiente gráfico Por exemplo No Pack T5 a gente tem três módulos Pra fazer isso No Pack T4 e no Passage a gente não tem Mas no Pack T5 a gente tem Certo? A gente tem o QT1 em Extras Que só é possível utilizar no Windows Obviamente E que abrange coisas Abrange características próprias da interface gráfica do Windows QT1 em Extras a mesma coisa E QT1 em Extras a mesma coisa E ainda tem o QT Android Extras Que a gente não vai utilizar porque Apesar do Pack T5 e do PySide E do QT ser impossível utilizar dentro do Android Não é uma coisa legal de se fazer Então é isso Acho que são esses módulos mesmo Não estou esquecendo de nenhum Tem até um módulo novo chamado Engine Alguma coisa assim Que permite tratar Tratar JavaScript O QT está vindo agora Com as coisas de JavaScript Nunca tentei brincar com o JTS não Nunca tentei brincar com o JavaScript Javascript é bem fácil É porque se você sabe o Python Então o JavaScript é moleza para você aprender É mesmo? É, bem fácil Então sem mais delongas Vamos partir para a parte prática Baixou e instalou o Pack T5 aí? É, eu baixei né Então exatamente instalou No terminal Coloca aí no terminal É assim Prom PyQT5.qtwidgets Com o aplicamento Que abriu o PyT primeiro Import que application Prom PyQT5.qtwidgets Import que application PyQT5.qtwidgets Que aplication Que aplication Que aplication Ah 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 PyQT Que aplication Eu erro PyQT5 Qual foi o erro? Qual foi o erro? Gente não existe O módulo PyQT5 Compartilhar para todo mundo O PyQT5 não foi instalado na sua máquina Está instalado sim filho Entendeu? Prom Prom PyQT5 PyQT5 Não é assim Não é PyQT5 Se você importar sim vai dar errado Porque o PyQT5 O PyQT5 O PyQT5 não tem esse estilo de sintaxe Tem que executar novamente o Você Está no mesmo terminal que você instalou o PyQT5? Tua Ah então fecha e abre novamente O PyQT5 O PyQT5 O PyQT5 O PyQT5 O PyQT5 O PyQT5 Import O PyQT5 O PyQT5 Então, a 2.7 está padrão aí no seu computador Então ela instalou dentro do Python 2.7 Não dentro do Python 3. Alguma coisa aí Só dá um importe PyQT5 Só importe PyQT5 Importe PyQT5 Então tem alguma coisa errada Vai dentro do... Compartilha a sua tela toda agora E vai dentro do Central de Programas do Ubuntu Jesus Central de Programas do Ubuntu Fica aí no lado Na barra de tarefas do Ubuntu Central de Programas Quer ver se instalou PyQT5 Compartilha a tela aí A gente abre a central e eu vou compartilhar ela Ok Ubuntu Software Center Conhece o Henrique Basto Mas não de falar assim Conheço... Ele dá... Ele tem o curso de Django, né? Mais o curso de Django Eu também já vi algumas palestras Eu já vi algumas palestras E são muitos bem legais Ele falando como... Fazendo coisas... Por exemplo, programando de Java Fica gostando de você ter um programa de Java Porque programar em Python Essas coisas... É? Meu Ubuntu... Seu Ubuntu bugou? Aham Sério? É, travou Calma aí Então reinicie aí Calma aí Caralho Contrate deu Acho que não tem isso no Linux É, travou Tenho que iniciar Eu iniciei Iniciando Cara No Rio de Janeiro Tem Tem muita gente Que programa em Python É só você ir na Python Brasil É só você ir na Python Brasil Do Google Groups Certo? Lá tem Lá é um desconcentro A verdadeira comunidade Python Brasil Você tem que frequentar lá Eu frequento lá Então Você tem que frequentar lá Só isso Se você ficar frequentando A comunidade do Facebook Que é meio parada assim Sei lá É porque muita gente Não vem no Facebook Na comunidade do Facebook Antes era Eu acho que era no Yahoo Quando eu comecei a programar Python Eu acho que era no Yahoo Aí depois falaram Que eles mudaram Para Sempre Para o Google Groups Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá No Python, acho que no Python é uma coisa mais de anarquia, assim, né, não tem controle, não tem quem dita tal coisa, sei lá, que é um mestre, assim. Eu ouvi você lá falando, perguntando quem é que controla o grupo, sei lá. Pô, o cara é sinistro, mas pelo que eu vi ele é humilde. Hã? Mas pelo que eu vi ele é humilde. É, super gente boa. Veja a palestra dele da Python Brasil 2013. É uma palestra bem legal. Eu queria ir na parte de nós ensinando a sua vida dele, que ele conta a vida dele, tipo, como ele começou no Django, porque ele começou no Django, ensinar Django, a fazer cursos de Django, a gerenciar os cursos de Django, como ele mudou a vida dele, sei lá. Ele faz umas coisas bem... Ele faz umas coisas bem... Ele faz umas coisas ao mesmo tempo. Então, são coisas que eu diria que são essenciais pra você poder, sei lá, fazer algo legal. Tem uma palestra completa dele. Só você procura aí. Cara, eu tô me amarrando. Eu tô me amarrando muito e... Já iniciou? Já tô ouvindo aqui. Não. Mas eu tô gostando pra caralho. Cada vez eu vou fazer um debate, sabe? Ok. Eu tô gostando cada vez mais de aprender Python. O Python é... É bem legal. Se o Python, por exemplo, ele... Pudesse programar pra mobile, assim... Acho que era a linguagem que lideraria o desenvolvimento mobile pra Android, sério. Também acho. Eu preciso fazer um... Eu preciso fazer um... Um importe parte... Um parte... Um parte 7, né? Hã? Que eu não importe, né? Pai Qt. É. Tá certo. Dá um importe, Pai Qt 5. Não, Pai Qt 5. É só você apertar pra cima. É só você apertar pra cima. É só você apertar pra cima. Ah, tem uma coisa errada, então. É... Vai na central de programas do Ubuntu, novamente. Tomara que dessa vez não traga. E compartilha. Tinha um monte de... É verdade. A sua vez tá duplicada. É verdade. Esqueci. Corta. É. Ficou melhor, velho. Tá vendo aí? Lutou. Digita lá, Pai Qt 5. Não aparece nada. E aí, como assim não aparece nada. Aperta enter. O documento da Microsoft Executora. Devlete tools... Aqui ó... Devlete... Development tools... Instalado Agora... Instala o... Development tools É... Instalado Depois... Vai no... Vai descendo aí Desça aí a barra... Na barra de rolagem Procure... Pelo Python 3... Não, não... Procura pelo PyQt5 no Python 3 Que é o Python 3 Dev Qt5 Python... 3... Não, não... Deixa... Deixa... Porque ali já tem todas as versões do PyQt5 E pra todos os módulos do... Todas as versões do PyQt5 Hum... Desse port for com o if... PyQt3... PyQt3... Binds... Fork... 5... Abre o terminal aí... Porque... Ele deveria estar instalado... Deveria... Deveria... Deveria estar acessível na verdade... Hum... Quer que ela importar alguma coisa... Importar... Que ela... Dei importe PyQt5 ó... Olha que surgiu... Ah não... Tá vendo? Tô vendo... Mas não aconteceu nada... Aconteceu... Aconteceu o que? Me criou um cruz... Eu consigo desenhar a quadrada... Ok... É... Executa essa linha aqui ó... Calma aí... Ah... Já sei por que isso tá acontecendo... Faz assim ó... Faz assim ó... É... Você vai utilizar o Python 3 ou o Python 2? Qual que é melhor? Você utiliza qual? 3 né? Eu prefiro o Python 2... Sem dúvida alguma... Eu 2... Tá... Então tá... Então dá um sudo... Upt.get install Python 3 PQt5 ó... Só você olhar aí... Colar no seu terminal e executar... Só isso... Porque a... O... A linha de comando que eu te passei... Era pra baixar os arquivos... De... O source... Do arquivo né... Que são... São no caso... Python 3... 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 Deu erro... Como assim deu erro? Mostra aí o terminal... Como assim deu erro... Deu erro... Deu erro... Deu erro... Pera aí... Cadê? Ahn... Tá... Vamos onde... Ignorar o ficheiro... Então o problema é que você é algum... Então tirar o tese ali e executa novamente... Não... Melhor... 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 Certo? Só deixa o PyQT5... Só o PyQT5... Só o PyQT5... Só o PyQT5... Não precisa dar o PyQT5... Acho que você não vai encontrar o PyQT5 no PyQT5 no PyQT5... Até porque o PyQT4 também você não consegue encontrar... No PyQT5... Certo? Só o PyQT5... Compartilha o terminal aí no momento... Deu erro... Diz que... O PyQT5... O PyQT5... O PyQT5... Não existe... Hã? Ah... Ignorar... Ah... Tá... Impossível encontrar o pacote do PyQT5... Então... Coloca... Python... Barra... QT5... Aperta pra cima... O botão pra cima... Python... Aí tira... Esse Py aí... Tira o Py... O PyQT5... É... Foi... Executo... Eu erro... Não existe... Putz... É... Tá... Tá... Tá tensa... Porque na verdade você já tenha instalado né? Deveria ter instalado... Calma... Deixa eu fazer uma coisa aqui... o o ato e o 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 ainda o 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 pronto então veja só na naquele erro do que mei que você viu que ele estava utilizando o qt4 certo então é quando você dá um python configura e pra poder poder compilar o que o que o que está padrão é o qt4 certo você viu lá no diretório você tem que modificar isso pro qt5 seria mais fácil se se a gente tivesse um tnv mas deixa eu pensar sobre isso tnv você tem que modificar lá o diretório é tem tem aí tem o 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 Tudo isso porque o PICT4 foi instalado por padrão E por causa disso o Qt4 também foi instalado por padrão Tudo isso por causa desse conflito de versões O PICT4 não existe mais, eu já tirei Não importa que não existe mais o PICT4 O PICT4 não existe mais Não existe mais o PICT4 Não existe mais o PICT4 Não existe mais o PICT5, não existe o PICT6, não existe É, eu estou instalando o programa Não, não é Deixa eu jogar o seu Google Não existe mais o PICT5, não existe o puro É, eu vou gravar o PICT5 Não existe mais o PICT5, não existe mais o PICT5 É, vamos refazer esse aqui, ó. Vai. Ó. Faz assim, ó. Peraí. A gente não precisa fazer isso. Compartilha o seu terminal aí. Compartilha aí. O que é que você tá fazendo aí? Não, putz, não era pra você fazer isso, né? A última mensagem que eu mandei, a última linha que eu mandei. Qmake menos carry, tá errado isso aí. É, não tem igual, não. Espaço, espaço, espaço. Abre aspas, abre aspas, coloca Qt5. É, 5.3. Só pra testar. We know. Desconhecer. Sobe esse comando de novo, sobe o comando de novo e coloca somente 5. Só o número 5. Somente o número 5. Somente o número 5. Tira o .3. Não. Então, coloca 5. Então, coloca 5.3.0, que foi a versão que você instalou. Descareceu, né? Putz. É como se... Como se o... O cara resolveu... Essa versão... É, ele mandou tentar export, QtSelect, depois... Coloca... Qt5. 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 Tem um entre aspas. Qt5. Qt5.3. Tá. Sim. O que você vai fazer com isso? Sei lá. Ah, tá, tá. Pega esse Qt5, que você deu um export, e compartilha a tela de novo. É, para eu de compartilhar. Certo. Você tá vendo que você criou uma variável chamada QtSelect, certo? É, você pediu um Qmake-Carry, QtSelect. Qmake-Carry, QtSelect. Depois disso? É. Melhor você abrir o teu envio aí. Abre a sua. Então, qual é a senha? Qual é o seu ID? 676, 256, 604, 61, 16. 604. 676256 676256 676256 676256 676256 Qual é a senha? 3136 A senha não é válida. 3136 O que você está fazendo? Pronto. Pronto. Caraca. 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 O que é isso? Quase ele me falou para QD. Aham, o que foi? Ele falou para eu... para tentar utilizar o comando mesmo. Eita, quase foi de novo. Agora deu um erro. Deu um erro na atualização do PIP. Tá, começou a instalar. Deu um erro na... no QCore Application. É, está dando um erro aqui. Copulação terminada... Ah, tá. Ops... Clear no SLS. Eu sei. Espera aí. Calma, calma. Ops... Espera aí, não faz nada ainda. Peraí, peraí, peraí Ah, deu erro Ah, deu erro Tô dizendo que se não, a gente direta Tira, cara Nessa, aliás Putz Esquece o mundo aqui Sempre tô Confundindo essas coisas Vai merda Volta no comando O que tu quer? Comando aqui, pronto, voltou É... Vou falsar aqui a instalação Sem configurar A instalação Tá Tem que configurar antes Para poder instalar Esse é o maior problema Das novas bibliotecas Por causa desses bugs Certo? Você tá vendo que Deu uma falha na instalação do QT E se a gente dar o menos Verboso Você vai ver onde que foi O erro de instalação Tá vendo que tá dando erro Na própria... Na própria importação do módulo Que é core application Que na verdade é uma classe Certo? Ele não tá conseguindo encontrar O arquivo, o diretório Que core application Então esse é um erro na biblioteca E não na instalação Em si Certo? Tô tenso Deu um erro na instalação do QT O que? Tá dizendo que existe o... A core application Não existe vídeo não Não existe vídeo não Depois que não tem nada Tipo... Caralho Tipo... Ok... 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 Vem... Ah tá... etiqueta... Ok... 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 So, sir, I'm going to help. Está bem aqui? Tô, tô. E aí? Como? Espera aí, espera aí, não desce, não desce. Não desce. Espera aí. Não, não, espera aí, não mexe ainda, não mexe. Não, não, espera aí, não mexe ainda, não mexe. Abre o terminal aí. Ah, espera aí, está aparecendo aqui. Não, espera aí. Não, espera aí. Você sai da página. Relaxa. Relaxa. Você tá muito nervoso. Estou bugado isso aí. Fica ali. Tchau. Tchau. Sim. Eu tenho. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Porém a gente não conseguiu dar um relobo hoje. Pois é. Não, peraí. Não faz nada ainda. Fez isso? Peraí. 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 Você é ateu? Peraí. 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 Ele tem que configurar primeiro para poder executar. Então não dá um make configuring não. Não dá um Python, não dá um make o Python. Configure. 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 Não existe a target. Python. Então, make configuring não existe. Dá. Configure. Porque deveria funcionar, na verdade, né? Aí, essa é a última vez. Deixa eu ver isso aí. Deixa eu botar aqui o cristal. Deixa eu botar aqui o cristal. Deixa eu botar aqui. Deixa eu botar aqui o cristal. Deixa eu botar aqui. E aí, ó Apto Cache Bom, prepara essa câmera Subo Apto Cache Surge Keep it Intervenção Intervenção É, deu alguma coisa Olha lá Apto Cache Apto Cache Apto Cache Tá lá, viu? Tô vendo Tem várias distinções aqui Apto Cache O problema O problema todo é por causa disso, porque tem o PICT4 instalado e tem o PICT5, quer dizer, o QT4 e o QT5. Se não tivesse nada instalado, a instalação seria normal, mas como não tem isso, então fica tenso. E aí, instala o QT4, desinstala? Peraí, você tem que instalar o PICT5 porque tem que continuar o curso. Então, vamos lá. Peraí, instala o QT4 e o QT5. Peraí, instala o QT5. Peraí, instala o QT5. Aí, apaga isso? Apaga. Apaga. É, apaga. Apaga. Então, eu dou um churro, A futebol é de 2. É, 1. 4. 10. 10. 14. 15. 15. 15. 15. 16. 15. 16. PythonConfigure.py Dá um menos verboso Já estou aqui Não, volta onde você estava Volta onde você estava Relaxa Relaxa Seguir para Esse, vai para Esse, vai para Esse, vai para Esse, vai para Já mudou o negócio O Qt4 também não existe Né? Justamente Porque ele estava utilizando O Qt4 como padrão E por isso que ele não estava Encontrando a classe Que core application Aí o que a gente tem que fazer Tem que mudar O Qmake Para o Qt5 Só isso Tem que mudar para isso O Qt5 O Qt5 O Qt5 O Qt5 Se for... Não, não, não Não, faz isso Peraí eu só coloco até a barra só dá um enter é dá um enter pra ver se ele entra pronto aí dá um abs aí sobe agora sobe pra ver se você tem outro QT5 a pasta né não é só você subir não é fácil a gente dar um QT aqui não? não 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 porque vai descendo tá dá um CD que é ter sim ah amei né não tem parece que não tem o QT CD ali ó tem o QT5 eu acabei de ver entrei acabei de ver o QT5 ali entrei tá aqui nele? meu PC travou pera aí que tem que tem pan que que Ok Obrigado. 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 Sim, eu acho. Vou ligar agora. Por favor. Tchau. O que aconteceu? Não, passei um comando aqui, ó, o ultimo comando que eu mandei, qtdir é igual a userShake.xmake, down, down, best, ó, sua tela travou aqui, ó, é pra você executar o comando que eu passei aí. O que aconteceu? 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 O que aconteceu?